Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez vamos falar de João Gomes Onde dois músicos acabaram saindo da noite de ontem E algumas pessoas andam falando que a banda vem passando por crise Mas será verdade mesmo? Ou isso é normal e acontece com todo o grupo musical? Vem entender Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, eu nunca tinha recebido tantos pedidos lá no meu Instagram Que nem eu recebi na noite de ontem Onde diversas pessoas me mandaram o direct lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Islay Eu vou deixar o link aqui na descrição Pedindo pra mim falar sobre o caso João Gomes Mais precisamente sobre os dois músicos que acabaram saindo da banda Dois músicos que estavam ali desde o início Onde diversas pessoas ficaram preocupadas com essa situação Vale a pena ressaltar que quem acompanha meu canal aqui sabe que eu não tenho nada contra ninguém Muito menos sei o que é que está acontecendo Eu só vou passar as informações aqui pra vocês Vale a pena ressaltar que até o momento desse vídeo Só o João Gomes que deixou algumas coisas lá nos seus stories no Instagram Mas a banda em si não veio deixar nenhuma nota de esclarecimento Nem os empresários nem nada Caso eles virem a público falar alguma coisa Eu vou estar trazendo aqui pra vocês Porque rapaziada é uma coisa que eu costumo falar constantemente Uma coisa que eu aderi pra mim Toda história tem os dois lados E até esse exato momento nós só temos o lado dos músicos E não temos o lado de João Gomes E nem o lado dos empresários E por isso eu vou ler aqui pra vocês a primeira nota que é do tecladista da banda Onde ele acabou em poucas palavras falando que ele não sabia que ele iria sair do projeto Enfim, aqui ele usou suas redes sociais falando assim No caso vi tinham teclas que ele era tecladista de João Gomes até esse exato momento Fala pessoal, venho por meio dessa nota informar o meu desligamento da banda de João Gomes Infelizmente estou saindo não por vontade própria Pois isso não estava nos meus planos Mas fui pego de surpresa sem nenhum tipo de aviso ou comunicado Durante o ciclo em que estive presente Não faltou profissionalismo e nem comprometimento da minha parte Para honrar com as obrigações da banda Seja em shows ou até mesmo em ensaios Infelizmente, na vida muitas vezes não somos valorizados Nem reconhecidos por todo o trabalho prestado Desejo sorte a todos os amigos que continuam nessa jornada E todos os fãs que tem um grande carinho por nós Foi isso aqui que o 21 Tecla Que era tecladista de João Gomes acabou falando Onde segundo ele aqui em poucas palavras Ele falou assim Infelizmente na vida muitas vezes não somos valorizados Nem reconhecidos por todo o trabalho prestado Foi isso aqui que o tecladista acabou falando Em poucas palavras, resumindo para vocês Ele acabou falando que não era valorizado na banda de João Gomes Olha só gente, isso aqui está vindo da boca dele Não está partindo de mim Por isso que eu até deixei o texto dele aí Para vocês darem um observado E outra pessoa que também resolveu sair foi Vinicius Para vocês que não sabem, Vinicius e Vitinho Eles são irmãos gêmeos E aqui ele acabou falando Fala galera, a partir do desligamento do meu irmão da banda de João Gomes Optei pela saída do grupo Entramos juntos e saímos juntos Sabemos do nosso valor e acreditamos que Deus tem um plano na vida de cada um Apesar de não entendermos de imediato Desejo sorte aos meus amigos que fiz durante esse período E somos gratos a todos os nossos fãs que sempre nos acompanharam e apoiam Foi isso aqui que Vinicius, que ele é irmão de Vitinho Acabou deixando lá no seu Instagram Onde segundo mesmo ele resolveu se desligar da banda Porque o seu irmão saiu Ele também acabou deixando bem claro aqui Que ele não sabia do que foi que aconteceu para ele sair E deixou bem claro que o seu desligamento partiu mais Por parte que ele tinha entrado juntamente com seu irmão na banda E meio que se sentiu com obrigação Já que seu irmão saiu Ele saiu junto também Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês Até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo A equipe de João Gomes não veio a público Falar absolutamente nada Só João Gomes que deixou alguns stories lá no seu Instagram Falando que ele quer manter essa amizade que ele tinha com os meninos e tudo mais Mas não saiu ainda nenhuma nota oficial falando porque ele saiu ou não saiu Uma coisa que me chama muito a atenção nesse caso E algo que eu acho que ninguém pode falar o que acha Falar alguma coisa baseada em achismo Eu acho que quem só pode falar o que realmente aconteceu aí para o tecladista sair É quem está dentro da banda Quem é que está dentro da banda Empresários, músicos E os próprios que podem falar Acho que a gente não estamos aqui para julgar ninguém Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Se você quiser deixar alguma opinião que supostamente aconteceu É só deixar aqui embaixo os comentários Muito obrigado Eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto